E já que estamos falando de comida, muita gente deve ter exagerado nesse almoço de Páscoa, não? Comer muito faz mal, fazer exercícios físicos depois de comer, ou entrar na piscina pode, por exemplo, pode causar congestão. Quantas vezes você já ouviu esse conselho? Depois que come, nunca pode entrar debaixo da água. Não dormir depois de comer. Para de ir pular no sofá, senão depois você vomita. As recomendações que muitos pais fazem às crianças têm a ver com um problema muito comum entre pessoas de qualquer idade, a congestão. Congestão é um termo popular para indigestão. Mas o que é indigestão? A indigestão nada mais é do que você não permitir a digestão completa dos seus alimentos. A indigestão pode vir seguida dos distúrbios gástricos, que complicam ainda mais a situação. Mas quase tudo acaba em congestão. Boa Liana Okimoto é um fenômeno na maratona aquática. Ela nada desde os dois anos de idade. No ano passado, foi medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio. Mas o que pouca gente sabe é que a nadadora já teve congestão. E não foi uma vez só. Ficou naquela moleza, não consigo render no treino. E aí foi ver, estava com muita comida no estômago. Quando você come, a região do estômago e do intestino exige o maior fluxo de sangue para absorver o alimento ingerido. Se você pratica uma atividade física em excesso, há um desvio disso. Ou seja, a musculatura precisa de uma irrigação sanguínea. Há uma forma abrupta de parar esse processo de gestão para ir para a circulação sanguínea da musculatura. Para evitar isso, Poliana agora segue à risca as orientações de uma nutricionista. Ela calcula tudo certinho para eu entrar na água sem estar com o estômago vazio, mas também sem estar com o estômago muito cheio. Mas não é preciso ser atleta para ter uma congestão. Após uma refeição, ir para a academia, praticar natação, hidroginástica, isso sim faz mal. Mas será que isso significa que não se pode entrar na água de estômago cheio? Pode entrar na piscina. O problema é entrar na piscina e fazer atividade física dentro da piscina. Então a grande preocupação com as crianças hoje é nesse sentido. Ela pode entrar na piscina, mas é difícil você manter uma criança dentro de uma piscina sem fazer algum tipo de atividade. Na maioria das vezes, a congestão não causa maiores problemas. A pessoa apenas passa mal. Às vezes, o resultado pode ser mais grave. Em outubro, o jovem Lucas Jesus dos Santos, de 16 anos, foi encontrado morto na piscina do Clube da Portuguesa, em São Paulo. Os exames determinaram que ele sofreu as consequências de uma congestão. Lucas jogava futebol na divisão de base da Portuguesa. Estava no clube comemorando uma vitória com outros atletas. Os colegas contam que, em determinado momento, trocaram o churrasco pela piscina. Lucas passou mal, foi retirado e deixado na borda. Não se sabe o que aconteceu depois. Ele deve ter abusado no churrasco, comido alguma coisa em excesso, como jovem, come bastante, né? E deve ter acontecido uma indigestão. Nesse momento, ou ele nadou, praticou alguma atividade física, nadando, mergulhando, mexendo com o corpo. E aconteceu uma indigestão ali, uma famosa congestão. A congestão em si não mata, mas as complicações decorrentes dela podem ser fatais. A combinação de comida com piscina requer cuidados para evitar uma indigestão. A pessoa que come uma salada, come a sua proteína de uma forma equilibrada, em duas horas ela já vai estar apta para uma atividade física sem problema nenhum. Se você come uma feijoada extremamente copiosa, vai demorar em torno de quatro ou cinco horas para a digestão completa. Os principais sintomas de uma congestão são fraqueza, suor em excesso, náuseas e tontura. Esses sintomas podem se agravar, num quadro, por exemplo, de você ter o reflexo do vômito. Aí, esse vômito, a pessoa vai poder levar isso para o pulmão e ter um quadro de asfixia e chegar à morte. A congestão acontece também quando a pessoa que acabou de comer se submete a temperaturas muito altas, como um banho quente, por exemplo. Tomei um banho muito quente, né? Depois de comer. Aí eu senti uma câimbra no estômago. Quando você toma banho de água quente, a circulação sanguínea vai para a pele, para evitar a perda de suor. Então, consequentemente, há uma mudança abrupta, igual a gente falou, do processo de digestão para a pele. Guilherme tem oito anos e, como qualquer criança nessa idade, é agitado. Ele gosta de jogar videogame, ele gosta de jogar bola, ele gosta de brincar no parque, ele gosta de brincar com os amigos. E ele corre o tempo todo, ele pula, ele brinca. Mas foi jogando no celular que o menino teve sintomas de congestão. E um dia ele foi tomar café, tomou café normalmente e foi para o celular de novo. Não sei se a mesma posição, a mesma forma de ficar ali no jogo, ele passou mal. Eu senti vontade de vomitar e eu não conseguia falar direito, avisar para minha mãe que eu estava vomitando. Ou seja, a congestão acontece também quando a atividade de quem está de barriga cheia é apenas intelectual. Tem o fato de que você com videogame, você vai estar exercitando a sua mente, o seu cérebro, você também vai necessitar mais. Se for um jogo intenso, o momento que a pessoa vai se concentrar mais, ela pode ter também esse sintoma. Depois deste susto, a mãe do Guilherme impôs uma regra. Eu não posso pular, correr e nem ver celular depois de comer. As duas filhas de Pâmela são vigiadas noite e dia pela mãe. Qual é essa preocupação? Ela passar mal também. Ela ter uma congestão alimentar. Minha preocupação sempre foi essa. Todo este medo veio de uma história que a mãe dela conta. Eu tinha três anos de idade, eu tive uma congestão alimentar. Então eu sei como é. Eu não sei porque eu era muito pequenininha, eu sei por causa da história que eu vivi. Minha mãe contou para mim que ela viveu o pesadelo. A congestão teria acontecido porque ela comeu e foi dormir. Minha mãe deitou comigo do meu lado, ela colocou do lado dela. De repente eu comecei a me bater do lado dela. E ela colocou a mão em mim, sentiu que eu estava tremendo. Quando ela tirou a coberta, eu já estava toda torta. Mas Pâmela, o médico explica que você provavelmente não teve uma congestão. Após a alimentação, geralmente a pessoa fica mais lentificada, fica mais sonolenta, até por conta disso também. Porque o estômago está com o aporte sanguíneo ali. Então isso é normal. Para o organismo, comer uma refeição e deitar pode ser a solução para o problema. Porque você está descansando, você não está exercendo nenhum tipo de atividade. Então o seu aporte sanguíneo vai estar todo voltado para o seu estômago e intestino. Você até está melhorando o processo de digestão. Esta regra só muda para os bebês muito novinhos, ainda na fase inicial de amamentação. Eles não têm ainda também toda a formação neurológica de todo o trato digestivo. Por isso que é comum eles regurgitarem. Sempre que a criança se alimenta, tem que mantê-la de pé por um período, não deitá-la imediatamente. Ou seja, a recomendação médica para evitar a congestão é aquela que muita gente já adota naturalmente. O cochilinho depois de uma refeição é verdade. Isso faz muito bem para o processo de digestão.